A ginasta Daiane dos Santos vai ter o joelho operado amanhã. Ela deve ficar pelo menos quatro meses sem competir e negou a possibilidade de ir à cirurgia a representar a aposentadoria dos tablados. Correr, saltar e aterrissar numa velocidade que obriga os joelhos a suportarem o equivalente a três vezes o peso do corpo. Este é o sacrifício constante de um ginasta de alto rendimento. Daiane dos Santos, por exemplo, 42 quilos. Quando crava os pés no chão, o impacto é de 150 quilos. Imagine então o desgaste de quem como ela compete desde os 11 anos de idade, quando era pequena, quer dizer, menor ainda em Porto Alegre.